São quase 70 mil assassinatos todos os anos. É talvez um dos povos mais assassinos da atualidade. É mais seguro você viver disfarçado de soldado americano na Síria do que viver como cidadão honesto no seu próprio país, no Brasil. É talvez um dos povos mais burros e sem escolaridade do mundo, figurando entre os piores índices mundiais. E aqueles que sabem ler e escrever são analfabetos funcionais. Perderam a capacidade de discernir até mesmo a realidade mais óbvia, aquilo que é, o fato. Nós somos governados por bandidos, ratos, corruptos, que só amam a si próprios. Que perderam a capacidade e o dever de amar o povo e o país. Eu tenho a certeza que você não é assim e eu tenho certeza que você se revolta com essa situação. Nos transformaram em um povo de assassinos, ignorantes e corruptos. Um dia foi dito, independência ou morte. Independência de todas essas coisas. Porque a única coisa que nos é garantida é a morte. Nosso país pode ser o país mais forte do mundo. O melhor país do mundo. Nós temos tudo, absolutamente tudo. Eles não podem escravizar o nosso povo dessa forma. É necessário que você se recorde. Que você se lembre. Independência ou morte. O melhor país do mundo. 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 Amém. Amém.